é igual calda branca de 100 kg lá o cara não abateu de 100 kg cravado 100 kg 270 era pra dar 200 se fosse ver não era a cereja do bolo ali galera vocês que curtem a série dos não tipos dá um espiado pra aquele bicho sem vergonha um não tipo que não vale um cibazol cadê o AK pra doar pra ele não tipo? pergunta ai se alguém viu o AK se ele quer ou não tipo ele tava fazendo live agora coloca ai que não tipo sem vergonha a cara do AK esse não tipo de 75 a 115 score só tem uma banda deformada de um lado só da cabeça o outro é só uma pontinha só que daqui eu vi que era não tipo porque ele parou e balançou a cabeça de lado ali é Zé Gabriel pediu não típico na caçada Zé Gabriel mas esse aqui é só pra animar entendeu? caldinha branca do mais menor que tem que tu acha Bruno não típicozinho pra animar caçada? nem de qualquer caçada hein e o Doc tem sido generoso nesse mapa de ragfeet né? só não anima na caçada do AK o AK não gosta desses pequeninos aí eu gosto dos grandes não gosta mais do Vila Uso? é Kai Henrique que tu diz Kai Henrique aqui um não típicozinho pra animar aí a caçada aí né? saindo devagarinho é bom né? é bom né? mas sendo pequeno e grande é bom já foi ferrado tá bom? ó lá está o filho da regra ele tá querendo se distanciar volta aqui e cheio de fuga é e aí Elson não típicozinho anima ou não anima a caçada dos amigos? ó rapaz vou ter que atirar nesse filho da regra que ele tá se distanciando moço não moço acho que é assim ele tá atrás de um pau e é grosso é grosso é lá tá todo nervoso ó lá não dá de atirar no filho da regra não moço ele tá o Doc tem que botar uma motosserra na roloia não ele tá ali entre as árvores beleza só que eu disse que ia atirar nele ele pegou e desceu tá dentro de um buraco lá atrás das árvores ai 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 vocês estão achando que é fácil matar os não típicos diz aí Marcelo é bom achar o não típico na caçada mas não é moleza bater o bicho não e aqui é tenso fazer aproximação hein cadê o companheiro Red Hunter pra comentar sobre o não típico da caçada de Red Kitterfall desse sabadão mas mas moço tanto você tá falando igual um doutor cara diga aí moço é a cereja do bolo né aquele enfeitezinho que tá faltando ali pra gente tirar um 10 e aí e aí eu vou pedir acompanha acompanha que nós tá ouvindo na Twitter pensei no Twitter zero quilômetros e depois depois a gente põe esse bicho lá na série raiz quad eu não vou oferecer pro Bruno porque o Bruno só pega os de 300 Zé Gabriel então nem sei falar vou matar eu mesmo obrigado que 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 tu diz Zé Gabriel não típicozinho aí pra dar uma melhorada na caçada meu filho vai pra fora eu enchi umas paredes com a cabeça desses bichos não típico lá na casinha tu viu Zé Gabriel mas eu vou ficar assim tá aí rapaz enjoado Zé Gabriel disse elite eu vou comprar uma casa eu falei não faço negócio desse não é que eu já tenho é muito então vai ficar bom ligar então aí sim negócio já que vai dar uma enfeitada no negócio e não é o sonho e vergonha que eu tava seguindo tá seguindo um marcando até 100kg achei que era ele mas é outro mas tinha um marcando 75, 85 eu focalizei nem olhei mas tá aí galera mais um não típico pra essa galera gente boa aos 35 minutos de caçada já tava de zóis aberta de barriga do filho né aproveitando aí pra chegar aos 900 abate com isso 44 réis preta e vem quando tem que pegar uma coisa boa também não fica muito fácil e o Edson tá caçando os cabra aí os cabra macho aí ou só assim e o Marcelo também Marcelo opa mato tudo aí é que louco os machos e as fêmeas vai tudo pro pau tem que matar aí no frente é só bala aqui é só bala aqui desculpa pedir pede negócio bom pede coisa de qualidade os cabra nem pra pedir os cabra tão prestando não é só bala eu tô marcando em 65 a 95 aqui ó olha diga Zé Gabriel tem que roubar sempre pra poder aparecer os machos e roubar os pequenos que é pra aparecer os graus vou mostrar pra galera aqui onde que eu tô achando esse bicho ontem o cabra pegou nessas bandas também ó o não típico de 300 lá foi tu Zé Gabriel que abateu o não típico não Zé Gabriel bateu lá embaixo que abateu nesse canto aqui mais de cima foi outro cabra eu peguei um aí ali foi tu né Bruno foi um pouquinho atrás então achei ele ali na velo do bred eu tava nessa ilha aqui e ele tava na outra aí isso nesse cantinho pode descrever ó Zé Gabriel matou um aqui e o outro Zé Gabriel onde que foi? eu lembro eu lembro eu já derrubei um não típico naquelas pedras ali também Zé Gabriel mas há muito tempo atrás olha o sem vergonha caída por lá galera é é pra vocês aí que estão vendo aqui onde o coelho está perto da ponte também é é mas o teu foi antes aqui né o teu foi aqui assim depois da estrada da do encontro das estradas eu lembro quando tu marcou lá não montei os dois perto da casa lá embaixo subindo casa montanha sabe casa montanha aham então os dois encostaram no outro acho ó tá aqui o belo não típico o gigante não típico um dos maiores não típicos que ele mas não é o menor não tá né o mais pequeno não porque o elite já derrubou um não típico que eu só vi que era não típico na hora que eu tava confirmando a galera e falei que acho que bicho é esse 102 metros ali deu pato traseiro intestino 1 minuto 55 depois ele tava embora o carro de 80 80 81 o não típico deixa eu ver se eu consigo fazer cara tem uma pose aqui que é aquela do cabra bota a arma em cima do bicho que eu nunca consigo fazer quer dizer eu até faço a arma é que não vem pra frente eu não sei porque de acho é uma dessas aqui eu acho que é essa hum não sei segura o chifre do filho da égua aí não volta mais aqui distante fala você acha que deveria existir também é do rio abaixo que não típico também cara eu diria que não porque esse animal na verdade ele é um brinde da caçada né ele é um troféu a parte o doc já propõe aí pra galera no geral buscar a conquista de pelo menos mil abaixo das espécies né e porque ele propõe ele propõe isso pra você desenvolver suas habilidades naquela espécie né é o os perucos gostam dele não mas agora tu sabe né você sabe que vai ter piru lá no é também estão tudo ansioso lá é vamos lançar os piru lá agora tu tá achando que vai abandonar o terrasse só por causa dos piru que vai ser mais fácil lá olha os cabos vão migrar é muito certo vai lá vai ter piru maior é eu só não vou piru não pensei no roda lá se eu rodar filha eu tô lá com certeza olha não na hora é tranquilidade aí eu voltei e por aqui fiquei moleque ah vou anunciar vou anunciar vou anunciar vou anunciar dúvida aí não 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 cai comenta não é é maior para compensar aquilo lá o eu vou ter que atirar 230 270 olha aí galera, acabei de matar o não típico bem aqui, Cava ó ó onde eu ajuntei o bicho ó, ó onde eu ajuntei o bicho ó, agora rodei aqui pra cá, ó Gabriel, não é só tu que mata dois não típicos na caçada não, Cava o que tu diz? oi, não pode me falar não é rapaz, olha só primeira vez calda branca, calda branca primeira vez galera que o Elite consegue derrubar dois não típicos na mesma caçada comente, comente companheiro Snipe, o que que cê diz do achado? rapaz, acabei de chegar né, ativei o áudio agora é eu particularmente não matei nenhum não típico até hoje, né mas é sempre bom ver os companheiros derrubando eu já não posso dizer a mesma coisa Cava mas é a primeira vez que eu derrubo dois na caçada, cara a gente tava comentando disso, né olha aí, olha o tanto que eu rodei ó, saí da casa papai, não derreti não essas marcações aqui é da discussão que a gente tava falando dos não típicos, né inclusive os não típicos ali de 300 pontos que o rinho pegaram e aí me veio até zoei, né o não típico chamou ali porque a gente sempre zoa nisso aqui mas não esperava não esperava dois não típicos não o que que cê diz aí, Bruno? de um achado desse em dose dupla pra galera que curte a série ali, high score tá vendo, tá vendo tá vendo e a 44 preta aqui, ó chegando aos 900 abate tá fazendo sucesso a bicha cá, Henrique comente a situação meu rei esses meninos merecem ou não merecem um viadão desse? oxe, em dobro é bom demais mas, miódibão não tava escrito, né não tava previsto dois não típicos de novo na mesma caçada tava? tá na eu acho que o doc ficou com um doc aquele outro era muito pequeno ficou meio envergonhado, não? tá doido comenta aí, companheiro Wellison o achado desta noite de sabadão aqui é um luxo é um luxo bacana, bacana que que cê diz, Marcelo? aí, Lorde e pra galera pra galera aí, tu que já pegou dois não típicos na mesma caçada também acabou conta pra nós rapaz, a emoção pegar o primeiro típico é menor imagine dois rapaz, a adrenalina vai à loucura Deus me livre fala pra isso, Marcelo valeu, valeu como já era o de trigo imagine dois né show de bola é de hunter, meu rei trazendo sorte ao bate-papo aí, hein o não típico chamando um atrás do outro aí só bichão graúdo, calma é isso aí parabéns, meu rei tô esperando o meu vim pra cá relaxa que o caldo da preta chamou ele se for não típico que é seu também eu vou lá Zé Gabriel comenta aí cabra, tu que acabou de pegar dois não típicos também na mesma caçada inclusive nesse mapa aqui comenta da emoção aí de trazer uns bichão desse pra pra empaiar e botar na parede lá da casinha cabra dá uma alegria né pegar dois não típicos mal cotô atrás tá só e aí tem uma fêmea que eu tô feita ao fim e aí a casal branca aumenta tá bom eu vou botar na lista aqui assim que eu encontrar vou reservar pra nossa senhoria beleza e cadê companheiro sábio pra comentar pra fechar né a rodada de comentários aí rapaz não típico dozinho sabe 230 a 270 de score tá mais do que valendo é que o leão cheguei não começa a aparecer ó aí faz bom trabalho do abate parabéns valeu meu rei valeu valeu que aqui o processo é bruto e não falta bala na aguinha não tá olha o tamanho do bichão aqui ó que galhado essa galhada aqui o doco foi generoso meteu ponta pra tudo porque é lado aí ó não é brincadeira não galera o mão típico dá uma galhada pra compensar o outro que veio com pouco é eu ia ter ficado meio envergonhado é ele tirou a do outro e colocou nisso ainda deve ter dito ali segue aí tem marrom mais melhor 82 kg um dos calda branca mais leve que eu peguei 275 aí de score 68 metros demorou minuto 52 pra ir abaixo e tá aí pra galera né deixa eu tentar combinar aqui a situação pro outro calda branca depois vou tentar enquadrar os dois no retrato só aí ó dá de ver o tamanho da galhada do bicho aqui né coloca os dois não típico lá no fórum aí o cabra diz não esses aí não valem não tinha um que era pequeno vai lá e mata vai lá e mata vai lá e mata o doido e coloca na foto show de bola primeira vez tá galera não típico bacana 275 de score né são os maiores aí eles de 300 pontos né então 275 já já é um animal bem bem legal e